Fiquei bastante impressionada com a questão dos savantes. A DI, né, que os savantes normalmente apresentam, pode também ter causa congênita ou ser consequência de uma encefalite? Pode, porque o savantismo, ele também pode ser adquirido, já depois, na fase adulta, após traumas cerebrais, meningite, derrame cerebral. Então, pode ser, por conta do savant, a pessoa apresentar uma deficiência intelectual. Eu acho que ela perguntou pensando que a deficiência intelectual também é do neurodesenvolvimento, né? No caso, seria uma deficiência intelectual secundária. Secundária é algo que aconteceu. Então, às vezes, a pessoa tem um trauma cerebral ou perde uma parte do cérebro, ela pode aí apresentar, começar a apresentar uma deficiência intelectual por conta disso. Não entra como um do neurodesenvolvimento, entra por conta de uma sequela. É engraçado isso, o cérebro, ele religa de uma forma diferente e a pessoa, de repente, parece com o savantismo. Eu fiquei pensando, eu vi um mal italiano, que aconteceu um acidente de carro, o cérebro quase morreu, tudo mais, e ele acabou desenvolvendo o savantismo. É incrível. eu vi um carro à dakika. E aí,